Então vamos conversar também com o senhor Edson de Almeida, da Microvet. O que você achou do evento? O evento foi muito bom, já vista a casa cheia e não tinha nem quase lugar para o pessoal sentar. Foi ótimo, acho que é uma iniciativa muito boa da PCS, de promover esse tipo de evento. Faz uma integração entre os agricultores, os fornecedores, o pessoal técnico, isso é muito positivo.